De mulher de verdade levanta a mão Um, dois, é pra sair do chão, pula Eu, eu, eu vou pagaçar, sai do chão Vou pagaçar, eu, eu vou pagaçar, que ela vira Artevil São Bala Atualizações Ultra qualidade para paridão Sai do chão Poxa vida, hein 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 Segura a percussão Cadê a torcida do Flamengo? Eu quero ver sair do chão Todo mundo, agora eu quero um que geral Todo mundo vai pular O homem que não falando gosta de mulher Sai do chão Eu, eu, eu vou pagaçar Eu, eu vou pagaçar Isso é piscinico Eu, eu, eu vou pagaçar Eu, eu, eu vou pagaçar Eu, eu, eu vou pagaçar Eu, 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 eu vou pagaçar Eu, eu vou pagaçar Eu, eu vou pagaçar Eu digo joga a nota de cem Joga a nota de cem Piscirica é barril Joga a nota de cem Eu digo joga a nota de cem Joga a nota de cem Eu digo joga a nota de cem Sai do chão, poxa vida Poxa vida, poxa vida Que sucesso é esse? Poxa vida, poxa vida Poxa vida, sai do chão Eu, eu, eu vou bagaçar, vai Eu vou bagaçar, eu vou bagaçar Advilson Baula, atualizações O Moral de Itabagama Se ela rouba o seu marinho O que você faz com ela? Baixando o pagode, espantanete Que galera gostosa, que galera gostosa O que você faz com ela? Sai do chão, miseria, vai Eu, eu, eu vou bagaçar Eu, eu vou bagaçar Se liga, Joginho Eu vou bagaçar Advilson Baula, atualizações O Moral de Itabagama Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Pula, 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 pula Pice, pice, pice Quem tá feliz, levanta a mão Olha que bate na palma da mão Alegria na palma da mão Esse higão é legal A sugueira é legal E agora tira o pé do chão, vai De Contregul, vai, vai, vai De Contregul, de Contregul, de Contregul, de Contregul Advilson Baula, atualizações Aqui, unidade é garantida Quem tá feliz, dá um gritão Suiga é legal Suigueira é do piso Todo mundo gosta Suigueira é boa E balança o corpo Deixa o corpo leve Gostosas Quem tá solteira aí Beija, beija, beija tá gostoso Beija, beija, beija A suigueira é legal A suigueira quebra A suigueira é negona A suigueira é gostosa É o balanço do nego A suigueira é do piso Tira o pé do chão Vai, pula, sai do chão Pice, pice Contregul, de Contregul, de Contregul, de Contregul Olha aqui com a mão na cabeça Contregul, se cura E pega no joelho E com a mão na cabeça Contregul, se cura E agora quem tá feliz Tira o pé do chão Sai de Contregul, de Contregul, de Contregul Vai, vai, vai De Contregul, de Contregul, de Contregul, de Contregul A suigueira é legal Suigueira é legal Obrigado meu pai Vamos nessa dele Rapaziada Se liga no groove Olha aqui aqui A senhora azul inteira Bota de viola Hoje quem faz isso é gente E agora vai Tudo e só Adivinha o som Para o ar Contregul, de Contregul A suigueira é só isso O instrumento De Contregul, de Contregul, de Contregul Obrigado Titio De Contregul, de Contregul, de Contregul, de Contregul Olha aqui com a mão na cabeça Contra na cintura E pega no joelho E com a mão na cabeça Outra na cintura Todo mundo é só alegria Sua alegria Sabe pra mim Contregul Contregul De Contregul, de Contregul, de Contregul Sui em cantego Sui em cantego Sui em cantego Todo mundo vai De Contregul, de Contregul Sui em cantego Alô, menino, alô, menino, alô, menino Aí, vai pra você Todo mundo em casa assistindo O swing do que esse? Sui em cantego 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 Vê suinga, negão. Vê suinga, negão. Vê suinga, negona. Suinga! Suinga! Bota pagodão, ponto net. Tamo junto e misturado. Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Vê suinga, negão, bloco, zorra, zorra. Aquece a perna, vê? A bochechada, vê? É com carinho, vê? Devagarinho, vê? Filhada, puta, vê? Minha gostosa, vê? Olha o piscirico aí, Luciano. Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Bota com raiva, bota com raiva. Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Suinga, suinga, lá. Aquece a perna, vê? Só bochechada, vê? É com carinho, vê? Devagarinho, vê? Eu tô gostando, vê? Filhada, puta, vê? Aí! E bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Bota! Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Bota! E bota com raiva, bota com raiva. Vincirico, bota! Bota com raiva, bota com raiva. Eu disse, agora, aquece a perna, vê? A bochechada, vê? É com carinho, vê? Devagarinho, vê? Eu tô gostando, vê? Vinciriteira, vê? Vincirico, vê? Vá! Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Bota! Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Vincirico, vê? Bota com raiva, bota com raiva. Todo mundo vai! Eu disse, abrece a perna, vê? Só bochechada, vê? É com carinho, vê? Devagarinho, vê? Eu tô gostando, vê? Mirada, puta, vê? Bota com raiva, com raiva, com raiva. E bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva. Bora! Os alvaianos. Com raiva, com raiva, com raiva, com raiva, com raiva Chora a viola, capeta Essa é pras meninas que estão com fogo Do lado zorra E tá com o capeta dentro da calcinha Tá com o capeta dentro da calcinha Tá com o capeta dentro da calcinha E eu te vou Tá com o capeta dentro da calcinha E eu tiro uma Tá com o capeta dentro da calcinha Tá com o capeta dentro da calcinha E eu tiro uma Tá com o capeta dentro da calcinha Quero ver, quero ver Tá com o capeta dentro da calcinha Tá com o capeta dentro da calcinha Tira, tira, bota, bota E eu tiro uma Tá com o capeta dentro da calcinha Vai, vai, bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva E bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva E bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva E bota com raiva, bota com raiva Ateve o som, bala, a calizações Só bochechada, é com carinho, é devagarinho E eu tô gostando, filha da puta Então, bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Sucesso, isso e isso Tá com capeta, tá com fogo E tá com capeta dentro da calcinha Raiana, eu tiro manha E tá com capeta dentro da calcinha E eu tiro o raia, saco o cabelo dentro da calcinha E eu tiro o raia, saco o cabelo dentro da calcinha E cirico, chora Então, vamos fazer uma conexão ao começo do piste Diretamente do mamagaia E eu vou quebrar e você vai me acompanhar Vamos quebrar, vai, vai Vamos quebrar, vai, vai Vamos quebrar, vamos quebrar Vamos quebrar, vamos quebrar Vamos quebrar, vamos quebrar Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quebre! 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 Que occup! Me desça! Mun Me desça! Me desça! Vamo descer comigo, hein! Vai, vai! Que-que-que-que-que, todo mundo quer, vai! Quebre, 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 quebre Quebre, 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 quebre Vai Ó E Wa Mãozinha na cabeça E mexa Mexa, tá gostoso Obrigado Mexa, mexa, mexa Todo mundo quebrando, vai Quebra, quebra, quebra E joga pra cima, regola Pela quebradeira, vai Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Todo mundo samba Sambi, 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 sambi Olha o suído do piscirinho Piscirinho, piscirinho E bota a mãozinha na cabeça Mexa, mexa, mexa Vá danado Mexa, mexa, mexa Todo mundo vai Mexa, 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 mexa Mexa, mexa, mexa Simbola Sai do chão Vai Eu não tenho estresse, nem tenho fantasia Sou periferia Vai Sou periferia Sou periferia E joga a mão pra cima e vai Sou periferia Sou periferia Eu sou da palapita da favela Sou avaço Quem tá feliz Levanta a mão aí Sou da palapita da favela Sou avaço Brasileiro pedindo Socorro, obrigado, irmão Eu bato na panela e faço carnaval Hoje eu tô em alto astral Sou cara guerreiro de becos e queijo Eu bato na panela e faço carnaval Quem tá feliz é Sai do chão Vai, vai Quero ver Vai Eu não tenho estresse, nem tenho fantasia Sou periferia Sou periferia Sou periferia Eu tenho estresse, nem tenho fantasia Sou periferia Tira o pé do chão, galera Vai Eu não tenho estresse, vai Vai Eu sou periferia Sou periferia Eu sou da palapita da favela Do alto morro O swing número um da galera de trabalho Eu sou da palapita da favela Do alto morro Eu bato na panela e faço carnaval Hoje eu tô em alto astral Sou cara guerreiro de becos e queijo Eu sou periferia Eu bato na panela e faço carnaval Hoje eu tô em alto astral Tira o pé do chão Não tenho estresse, nem tenho fantasia Sou periferia Sou periferia Sou periferia Eu não tenho estresse, nem tenho fantasia Sou periferia Tira o pé do chão, galera Vai Eu não tenho estresse, nem tenho fantasia Eu sou periferia Segura o trio, segura o trio Eu sou da palapita da favela Do alto morro Sou da palapita da favela Do alto morro Sou a voz do brasileiro pedindo socorro Eu bato na panela e faço carnaval Hoje eu tô em alto astral Cara guerreiro de becos e queijo Eu sou brasileiro Eu bato na panela e faço carnaval Galera da banda eu quero ver Tira o pé do chão Boa sorte Eu não tenho estresse, nem tenho fantasia Sou periferia Sou periferia Boa sorte pra vocês Sou periferia Sucesso Sou periferia Sai do chão, galera Eu não tenho estresse, nem tenho fantasia Sou periferia Sou periferia Sou periferia Sou periferia E não tenho estresse, nem tenho fantasia Mas Sou periferia